Eles argumentam que a Sabesp já é uma empresa eficiente, mas ela vai ser mais eficiente. Ela vai ser muito mais eficiente. Eles prometem que haverá redução de tarifas, que é uma coisa a ver. A promessa é essa, mas a gente está cansado de ver promessas nessa área não serem cumpridas. O cálculo deles é que parte desse dinheiro que vai ser oferido com a venda, que não sabemos quanto, volta ao ponto inicial, vai ser usado para subsidiar tarifas de água e esgoto num primeiro momento e depois, num segundo momento, a própria eficiência, os próprios ganhos de eficiência do sistema vão manter essa tarifa num patamar mais baixo. Então esse é um argumento, vai cair o valor da conta. A ver.